Mano, eu não tô acreditando rapaziada, eu não estou acreditando, eu tava aqui trocando uma ideia com a rapaziada Porque mano, eu sempre deixo de ser vida, nossa meu cabelo assim tá até né, não, vamo, vamo E mano, como eu disse pra vocês, eu não tô acreditando, eu tava conversando aqui ó E o pessoal tava falando aqui, hoje veio duas Rumble, João quer Rumble O pessoal conversando porque mano, antes de qualquer coisa, pra eu não morrer, eu queria agradecer ao Ticolé por ter dado a fruta E quem foi que, o Akati e o Naruto, enfim, eu vou agradecer aos dois, pelos dois terem me dado a fruta e mano, eu vou comê-la Porque é o seguinte, um, você tá trocando a, 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 a Dogi Toma, por que que eu tô fazendo isso? Por que você deve estar se perguntando, por que você fez isso mano, por que? Porque é o seguinte mano, a Dogi, ela não vai ser uma fruta que vai me ajudar muito ao pá Eu, mano, eu já tava aqui me preparando psicologicamente, tá ligado? Pra que eu, como eu posso explicar, pra, o pessoal, o pessoalzinho acho que nem veio atrás de mim Tadinhos Mas eu já tava me preparando psicologicamente aqui, pra comprar uma light, pra comprar outra coisa E mano, eu consegui, beleza, só por causa disso a minha internet até caiu mano, eu vi lá Eu falo, tem dias e dias, meus queridos, tem dias que as coisas são abençoadas E mano, eu consegui comer antes da internet, imagina se eu não tivesse comido, caramba velho Eu quero agradecer imensamente as pessoas que me ajudam aqui no BroxFruit, tá, no BroxAndaFrights E eu queria falar pra vocês já deixarem aquele like pesadão aí, pra fortalecer a firma, tá ligado? Porque mano, quanto mais like vocês deixam, mais ajuda a gente aqui E também né, cara, tem algumas coisas que eu preciso começar a upar no BroxFruit Que já faz um tempinho né, que eu queria upar essas coisas, enfim Eu preciso de uma nova capa, alguma coisa, porque o anel de tomoio eu acho que já não tá sendo tão eficiente E eu quero que vocês comentem o que que eu posso fazer aí agora né, porque né Tô sem amigos pro player, tô sem Tá, eu já vou vir aqui já matar o cisne Aí ó Ai, ele me deu mó dano, eu vou aceitar ali a... Ai, me deram um terremoto Eles me mataram O pessoal me matou, mano, tá, gente Os caras me deram só um ritão, mano Deixa eu já voltar ali Nossa, olha isso aqui, coisa maravilhosa Nossa, mano, mil vezes melhor pra upar, velho Isso agora tá lindo demais, mano Agora tá perfeito Cara, foi muito rolê upar a Doug E eu vi que muita gente perguntou João, por que você não veio upar aqui? Porque mano, lá como tava mais fácil, eu tava preferindo matar lá, tá ligado? Então né, agora... Mano, mas eu fiquei, juro pra vocês Cara, eu fiquei todo o tempo sozinho Eu não tô tomando dano pra eles, né? Eu tô Vamos, dale Aí O menino Qual a diferença? O que que faz diferença? De despertar no level 1 e despertar depois? Eu acho que eu tenho que upar do mesmo jeito Não tem, eu não tenho nada a ver Pelo menos aqui pra pegar maestria, mano Com a Rumble é muito mais fácil Porque eu tenho mais ataque, tá ligado? Com a Doug eu tenho, por exemplo Eu só tenho o Z que ataca um O resto, mano, não ataca, tá ligado? Então tipo assim, é muito complicado Só vou me virando Isso, que daqui a pouco eu já pego 160 de maestria Eu já libero o Feixe do Céu E com 250 eu libero a Bomba Trovão Aí eu vou ter 3 habilidades, mano Isso vai ser muito bom pra ajudar a gente Então ó, já deixa o negócio aqui caindo Nossa, não matou? Falta um pouco aí, hein, meu parceiro Vral Morreu, ó E assim a gente vai upando Vou o punch da fruta Vou o punch do rolê E eu gostei pra caramba também, né? Do pessoal que gostou aí, né? Deu jogando King Legacy E se vocês quiserem Eu posso até continuar trazendo mais Ó, os caras tá aqui, ó Segurando pra mim, tadinho Deixa eu ver o que eles tão falando Fica mais fácil de upar Dar mais dano com ela despertada Ah É, mas aí pra despertar, né? Outros 500, caramba Os caras aqui já são tudo é pró Já são tudo é pró Nossa, que coisa maravilhosa Cara, eu gostei pra caramba da Rumble Eu acho que eu já falei isso pra vocês Né, mano? A Rumble é muito top, cara Muito top Eu curto ela Ó, o parceirão tá trazendo O outro menininho aqui, ó Nossa senhora O bichão tá brabo, hein? Eu acho que ele tem o estilo de luta Que eu tenho aqui Só que despertado Nossa Ele tá com a fruta do Barba Ne Branca É, do Barba Branca Porque ele tá criando Tsunami Nossa, que coisa maravilhosa Cara, que coisa maravilhosa Eu curto a Rumble, mano Talvez algum de vocês Nem deva tanto curtir Ou falar que, mano Que não trocaria Faria igual eu fiz Mas eu faria de novo, rapaziada Porque eu acho Que vai me ajudar muito a upar Muito Tipo assim Porque Mano, pensa comigo A Dogue Ela tem aquele O chicote, né? Que parece um chicotão Que ela ataca um só A habilidade no Z Que é a massa frita Se eu não me engano Se você não tá a cara de longe Fazer certinho Ela também é Ataca o O O O O player É O único, né? Single target Que tava com o Dogue, né? Sim Putz, não era pra trocar Dogue e Logia Ah, mas é que, mano Eu acho que não tava valendo a pena Tá ligado? E muita gente comentou Que não dava pra despertar a Dogue E pra mim Tá muito complicado Talvez a Dogue Num futuro Ajude Talvez Mas agora eu sinto que Mano É Não Não tava encaixando Era um negócio muito complicado Era um negócio muito complicado Isso aí eu tenho Eu tenho que falar, mano Porque Vocês não têm noção Do tanto que eu demorei E eu sinto que Isso ia atrapalhar Meu rendimento Na hora de upar E eu sei também Que vão ter outras oportunidades Pra as frutas Aparecer Então eu fico tranquilo, tá? Eu acredito muito nisso Que a gente consegue fazer Com que os negócios voltem E a rapaziada Tá me ajudando aqui, mano Os caras Além de me lançar o negócio Ainda me ajuda pesado Aí eu vou responder O amiguinho aqui Mas era muito tenso Talvez Ó O meu Z Tá dando 1400 de dano A Doug Dava um pouquinho mais que isso Mas ainda tem as outras habilidades E vamos dale Ih, o cara pegou meu negocinho Tomine Tomine trovão Livral Eu gosto da Rumble, mano Gosto, gosto, gosto Falta só mais 17 levels Eu já ganho mais uma habilidade Eu acredito que eu não vou me arrepender, mano A Rumble é a Rumble, tá ligado? Vamos esperar Amigão aqui, ó Vral O amigão aqui Tá deixando tudo na mão Pra mim, nossa Assim eu vou ficar mimado, véi Assim eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar mimadinho Porque eu vou ganhar tudo na mão Tudo Tipo assim Mesma coisa que ganhar comida na boca Tá ligado? Vai ser desse jeito, mano Só dale Vamos pra cima Felicidade e alegria Deixa eu vir aqui, ó Arrebentar os dois na pancadaria Eliminou o Broide ali Não tem problema Eu acho que o próximo que eu vou ganhar Vai ser aquele raiozão Que tá caindo do céu ali Ficou com medo de matar Já, mas ainda tá longe, meu filho Nossa, mas pensou Dar um dano daquele ali E matar o bicho? Os caras tá brabo, hein? Rouba aqui o não Ah, eu tô aqui Eu não sei se o cara Tá pegando meus negócios Então ele tá Então ele tá upando aqui também Ó, vamos aqui Nossa, falta só mais 13 13zinho e eu fico lindo 13zinho Cara, eu sei que a missão aqui Dá mais dano Deixa eu Mais, mais Mais XP Mais gold Mas eu sinto que aquela lá É bem mais fácil, hein? Vamos Deixa eu responder um amiguinho ali, né? Porque E assim a gente vai ao punch Meu consagrado Ó Quase pegando o level 800 também Só coisa linda Logo já dá pra enfrentar o germe É Eu sei que esse germe aí Ele me dá alguma coisa boa, mano Ele dá essa capa É a capa que ele tá, ó Essa capa tem cara de ser boladona, mano Eu tinha também tentado de upar meu estilo de luta, mano Mas vamos dar De passinho em passinho Ó, daqui a pouco Daqui a pouco Só mais 50 levels Quando eu tiver mais ou menos no 850 Opa, esse aqui Esse aqui já é mais difícil, hein? Daqui a pouco É Eu já consigo Agora eu me esqueci O que eu ia falar Daqui a pouco eu já ganho outra habilidade Fica mais fácil de upar Aqui Só coisa boa É, mano Eu não vou ter tantos problemas em upar, né? Como eu disse pra vocês Que eu acho que a Rumble Ela se sai muito bem Eu tinha que despertar as frutas Eu vou despertar E logo, logo Eu já tô no level Que eu preciso pra poder pegar, né? Aí certinho Deixa eu puxar esses 3 Bom, ainda bem que eu tenho esse estilo de luta, mano Porque isso me ajuda pra caramba Eu rapidinho dou dano nos bichos, cara Ó, e Maestria 52, cara Eu tô pra Maestria Que eu não tô nem vendo Em comparação ao tempo Que tava demorando Quando eu tava com a Dog Olha, é sem comparações Se bem que, tipo assim Eu tava praticamente praticando a mesma coisa, né? Tipo, pô Mas, por exemplo Ó, aqui eu consigo usar E já dá um dano bacana Então se eu quiser ficar usando a Rumble Pra tirar dano no começo Eu consigo Eu finalizo no soco Vem aqui, ó Explosão Nossa, coisa linda, mano Só coisa linda Já vou pegar aqui, ó Mais um pouquinho de Maestria Eu quero ir logo pro 160 Eu acho que é aquela habilidade, né? Vamos ver Enquanto isso a gente vai upando fruta Um salve, especulo Agradecer por ter ajudado aqui Ele deve ter ido fazer outras coisas mais importantes da vida Nossa, mano Não matou, velho Bom Se eu tivesse farmando aqui sozinho Seria mais rápido Mas eu também não vou colocar a culpa no rapaz ali Falar que é Ele que tá me atrapalhando, não Pelo menos tem uma pessoa pra competir, tá ligado? Não Mais um personagem que eu vou ter que matar a mais Só cinco, mano Só mais cinco Eu peguei mais um level Caramba, a gente vai batendo a level 800 Meu parceiro As coisas tão ficando diferentes mesmo, hein? As coisas tão ficando extremamente diferentes Em compensação A Doug Quando eu peguei level 160 Eu não ganhei nada Aqui pelo menos eu já tô ganhando um negocinho, né, velho? Eu já vou ganhar uma habilidade Vai, João Tadinho Ele não sabe nem escrever o meu nome Só porradones Ó, aqui eu já Já faço a festa 157 Tão quase Tão quase Vem Vai Mano, eu tô dando muito mais dano na foto do que ele Cara É, não quis aceitar Aí acaba que eu fico dando dano nele Aí isso daí pode ser um pouco ruim pra ele Se bem que eu não sei se esse aliado divide alguma coisa Tipo assim, se dá mais XP pra ele Alguma coisa do tipo Deixa eu já dar uns porradão aqui Só toma Level 800 Maestria 158 É, eu vim pra cá dar uma upada aqui nos bichinhos Porque enquanto o menino lá upa Eu deixo ele lá tranquilinho, bonitinho Mano, vamos testar, ó Z da Rumble Trovão do céu E agora Cadê? Mano, eu mato ele com... Mano, eu mato com um combo, velho Eu mato com um combo Mano, vale muito mais a pena É só juntar tudo Que eu mato tudo com um combo Ó, aqui Chuva do céu Aí a gente já joga isso aqui Já sobe No tempo dele cair A Rumble já voltou de... Eita, sai fora E pronto Meu amigo Lindo demais Lindo demais Eu não sei se minha logia vai funcionar aqui nos... Nos... No... Nesses bichinhos aqui Nesses... Já joga pra cima Já joga pra cima Cara, isso aqui dá muito dano, velho Dá muito dano Ô, muito bom pra upar, rapaziada Agora eu tenho certeza que eu não vou me arrepender do que eu fiz Porque eu não tô mais precisando usar o estilo de luta Então, tipo assim Se eu pegar lá na... Na outra missão que é mais fácil Pra eu poder tá upando Eu ainda só não fui lá Porque o menino tá lá Mas depois eu vou Se eu juntar tudo de uma vez só E usar o combo Esquece Esquece, papai Esquece Esquece Não tancam Eu vou upar Rapidaço Vai ser um negócio Coisa linda demais, mano Linda demais Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Meu Deus, cara Por que eu não tinha feito isso antes? Amor Meu Deus Ainda falta Liberar a bomba trovão, né? Mas aí já outros 500 Porque aí começa a ficar difícil de verdade Bom, gente Agora que eu tô Pelo menos com a maestria 160 na Rumble Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pro mundo antigo Porque meus amigos Pra variar Não upa nada E tá lá E daí eu tenho que ir lá, né? Porque agora eu tô aqui sozinho Sem vida Pode, já, pronto Ah, ah Tô de boa Valeu Fica aí, ô Factory Vou embora Bom E eu Deixa eu voltar pro novo mundo A única coisa ruim da Rumble É que a gente não Não tem tipo Um meio de locomoção muito bom, né? A única coisa que a gente tem É esse dash Mas não é tipo Algo tão OP, tá ligado? Pra gente velejar Andar pelos mares aí E nós vamos precisar De algo mais veloz Pelo menos isso é A coisa ruim, né? Porque de resto Eu curto ela pra caramba Deixa eu já fazer o seguinte Vamos voltar lá Pro antigo mundo Que eu acho Que certo Fix tá lá Ou talvez Mais alguém Não sei Se eu ainda tiver Muito bonzinho Eu posso até gerar uma fruta Pra ele Depender da fruta Que ele tá Ih, ele nem tá aqui ainda Cara miserável Joutuzinho Ô, Joutuzinho Cadê você, meu querido? Onde você tá? Eu quero saber Onde você tá primeiro Eu tô chegando Na jungle aqui, filho Tô pertinho Cara, eu vou ver Se eu chego na Na jungle Voandinho Sabe o que que fruta Falar nisso? Ah, já você vai descobrir Ih, rapaz Só te fala uma coisa Salva o spawn, hein? Ah, não Não começa não, pô Pô, louco, Tutu Eu tenho que te mostrar A fruta que eu tô Não, mas mostra Mostra em outro jeito Não, você vai ver Ah, não Pra você matar não, doido Mas quem disse Que eu vou te matar Ah, mas você vai matar Que eu tenho certeza E aí, deixa eu te fazer Uma pergunta Que fruta que você tá? Eu tô com um fio Ah, você tá com a string? É Pai de mim Pai de mim Ele é um Pai de mim Então tá bom, né Ah, minha frutinha Solta a teia, pô Gostei dela E aí, salvou o spawn point? Ah, não, 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 não Eu te apresento O meu novo poder, Tutu Olha lá, véi Mas quem Gostou do meu poder? Deixa eu te mostrar Minha frutinha aqui Só pra você conhecer ela Ah, eu quero te mostrar a minha Ó, 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 ó Tipo assim Acabei de despertar ela Tá ligado? Eu fui querer trollar o Monteiro Acabei O Karma voltou em mim Com peso Mas, ó, se liga, se liga Deixa eu ver Ó o combo do pai, ó Só chega assim, ó Ó lá Não dá pra ver nada, doido Não, mas Eu ainda não comecei certo, ó Tem Vem aqui, ó Por que você tá jogando a teiazinha aí, ó? Tá se filmando mais rápido, pô Aqui, ó Bom dia, gente Bom dia Eu vou testar nele, ó Fica vendo, ó Fica Deixa eu ver, deixa eu ver Ele aguenta mais, ó Ó, ó, ó Se liga Deixa eu só ativar aqui, né Pra ficar bonito na fita Aqui, ó Ó, ó Olha ele subindo, olha ele subindo Ó Caraca Que isso, hein? Mas eu ainda Ô, João, você viu que o Tophique tá com a Spider-Man agora? Ah, eu tô ligado Mas eu não achei Tipo assim Pro level dele eu não acho que seja tão boa coisa não, viu? Ah, mas é que assim Eu tava com areia, entendeu? Então, pô, isso aqui pra mim já tá lucro Porque ninguém me dá uma fruta boa aqui Imagina Você quer uma fruta boa? Eu vou gerar uma pra você Eu queria Na verdade, vocês três podiam gerar uma fruta Vai conseguir uma draga Calma, deixa eu ver Tô adorando isso Ó, ó, mas ó Fica, vou mostrar ali no macumaco, combo, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, você chega e você só faz assim, ó Vem cá, ó Ó, você faz assim Aí você joga esse Aí tu sobe pra cima, ó Calma, já matou tudo É Ó, vou gerar pra você Vamos ver o que vai vir Se vir coisa boa, eu vou pegar pra mim Não Tufi, que lhe faça uma pergunta É sim ou não? Não, não começa ou não? É sim ou não? Se você não quiser ela, eu vou jogar ela no mar Sim, sim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Então você teve sorte, é uma light Mano, Tufi, que você tem muita sorte, velho Girações, girações, hein Faltam cinco minutos pra mim poder gerar a minha Quinta minutos, meu Nossa, tá vendo? Tá vendo? Você tem que me valorizar mais, morre Deixa eu dar Não, não Nossa Vai até ganhar um beijinho depois dessa João Paulo, venha aqui O João tá despertada já, é essa? Ainda não, eu tenho que despertar É que, tipo assim, tem a opção de eu já despertar Tá todo mundo falando pra mim despertar Só que, porém, bot, todavia Eu mesmo quero pegar level 1100 e despertar, entendeu? Aham Ih, eu bati no Shanks aqui sem querer Salve, parça Lembra quando você me matava, hein Ô, Joãozinho, fala pra você que minha light já tá no máximo Você acredita? Ah, eu acredito É, Fih Tá upando a light, Fih Mas e teus Haki, você já pegou? Já tá upando? Já, Haki, já peguei também Já tá brabo Qual Haki que você tá? Eu tô no... nesse daí Você tá no armamento? É, isso Nossa, falando nisso, se eu tivesse com uma fruta boa Até ia lá em cima e skypeia Só pra ver pra que level que tá meu Haki da Visão Porque tá, tá... Falando nisso, Tufik Você tem que upar, pegar level 175 700 de money pra você pegar o Haki da Visão, viu? 700 mil? 700 mil Boa sorte, Tufik, boa sorte Não, a gente pode até te carregar, mas dinheiro você não pega sozinho Os outros não pegam pra você, sabia disso, né? Ah, eu uso um codiguinho pra dar dinheiro Ah, você usa o codiguinho chamado Robux, né, ô boyzinho? Não, é boy... Olha que cara Olha, Tufik, não com a fruta do Jão, hein? Caramba Você não comeu minha fruta, Tufik Comi, ué Cadê? Olha ele lá em cima Olha ele lá em cima Homem-Aranha correndo Eu vou te matar, Tufik Não Você vai comer... Eu vou te matar, eu te pego Não, Paulo, não ouses O senhor não ou... Você vai comer ou não? Senão eu vou te matar Eu vou comer, é? Então por que você ainda não comeu? É porque eu quero... Eu queria desfrutar um pouco da tela É, você sabe que não é infinito, né? Se você sair, você perde Bom, uma decisão você vai ter que tomar Mas é isso, galera Finalmente estamos com a Rumble Agora é só alegria Eu vou tentar pegar a última maestria dela Pegar 250 pra desbloquear esse último ataque Por enquanto eu ainda não vou despertar nenhuma fruta Eu quero pelo menos zupar um pouco mais Porque, mano, beleza Os outros podem até me ajudar a despertar e tal Mas eu quero fazer o negócio Vamos ver Talvez no level 1000 eu faça E eu tinha prometido pra vocês que segunda Mas eu vou me dar mais dois dias Ou um dia, não sei Vamos ver quanto a gente vai upar Mas se eu pegar 900 amanhã Eu desperto essa girosta E nós vai pra cima Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, like pra fortalecer a firma Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo